Esta sexta-feira, a freguesia de Cesures realizou a sua segunda mostra associativa. O Alto de São Vicente foi atração e, como já é habitual e tradição, o dia 22 de janeiro é dia de São Vicente e dia de veneração a este santo. Os devotos juntam-se à capela para as celebrações, mas esta comunidade prepara esta festa com muita dedicação. Aprecie-se o arco que todos os anos é construído e decorado para receber os forasteiros que aqui vêm adorar São Vicente e provar o palhete. O espaço de lazer foi arranjado, estava em terra batida e agora tem condições excelentes. Espaço destinado a receber quem ali vai para um piquenique ou para uma visita à capela de São Vicente ou mesmo para desfrutar da magnífica imagem que ali se pode ter. O Presidente da Câmara Municipal esteve presente nas cerimónias religiosas e inaugurou o espaço no qual contribuiu para o arranjo. Paulo Cunha reconhece o trabalho e investimento que a Comissão de Festas tem realizado ao longo dos anos neste local. Para o Presidente da Câmara não importa se a obra é grande ou pequena, o importante é a utilidade que essa obra tem para quem a utiliza. Nós gostamos de fazer obras que às vezes não são grandes, são pequenas. Podem para muitos parecer obras muito pequenas, mas para nós não são obras muito pequenas. Porquê? Porque são obras importantes para as pessoas. E para mim o que mede a importância de uma obra não é o montante em dinheiro que ela custa, é aquilo que ela traz para as pessoas, aquilo que ela significa para aqueles que utilizam aqueles espaços. E eu sei que para vocês o investimento que aqui vem feito é muitíssimo importante. E por isso o fizemos, faremos muitos outros desta grandeza e de outras para que as nossas comunidades tenham qualidade de vida. Não é por acaso que nos últimos anos criámos um conjunto de apoios para que as tradições, as romarias, a parte religiosa, mas também a parte não religiosa se mantenham, se preservem, com apoio ao nível dos palcos, os equipamentos são para que em cada comunidade se possa manter uma boa tradição que se estava a perder ao longo dos anos. Mas não escondo que para que isso seja possível é preciso o apoio todo. O Sr. Padre há pouco falou da ideia da reunião em torno de um projeto, em torno de um objetivo. E quando nos unimos as coisas tornam-se possíveis e acontecem. E também não esqueço o compromisso que assumimos, quer eu, que é o Sr. Presidente, junto aqui com a Comissão de Festas, em relação àquilo que estamos aqui hoje a concretizar. E isto porquê? Nós não queremos que esta zona bonita, nobre do Conselho Famalical, seja tão só visitada por ocasião das festas em Honração Vicente. Nós achamos que esta comunidade, este verdejante desta comunidade de Cezuras, esta beleza natural que está a rodear esta comunidade, não deve tão só justificar a vinda uma vez das pessoas a esta zona. Nós queremos que venham cá mais vezes. Seguiu-se a celebração da Eucaristia em Honra a São Vicente, presidida pelo Parco da Freguesia de Cezuras, acompanhado pelos padres Adão e Manuel Joaquim, diáconos Vítor e Bruno. No final da Missa chovia, não foi possível realizar a habitual precisão em Honra a São Vicente, ficando adiada para o domingo, dia 24 de janeiro. No final da Eucaristia, foi momento para a atribuição dos prémios aos participantes no concurso de Arte Vicentina. Foram muitos os trabalhos apresentados. Aqui poderá estar alguém que poderá dar continuidade à tradição. Seguiu-se o almoço e a festa continuou ao longo da tarde com o Arraial. Subiram ao palco o grupo de concertinas de Celeirós e Marciana, afetos. A festa esteve animada ao longo da tarde, onde não faltou alegria, as castanhas, os doces da festa e, claro, para não fugir à tradição, foram muitos os que provaram o palhete. E com tanto para provar, até o vocalista do grupo não resistiu. Saiu do palco e foi molhar a palavra, claro. Jorge Amaral, presidente da Junta da União de Freguesias de Arnoso e Sesures, disse que esta é uma tradição de muitos anos e não se pode perder. A mensagem que eu deixo aos jovens é, aproveitando o concurso da Arte Vicentina, vão aprendendo, vão estudando umas novas formas para substituir aqueles que perdem aqueles dias de férias, com todo o empenho, com todo o orgulho, para fazer, para levantar, para chegar ao sábado, quando levantarmos o arco. É uma alegria enorme quando vimos o arco levantado, devidamente assiado. A comunidade junta-se para fazermos este assiamento, para fazermos a ornamentação do arco, para a forma como as pessoas fazem a segurança do arco, é muito importante. Os últimos foguetes ficaram reservados para este domingo. Se a chuva impediu a precisão de sair da capela no dia da festa, quem participou da Eucaristia da manhã de domingo? Honra se faça a São Vicente. A precisão saiu no final da missa, numa manhã de domingo fria, mas com sol.